Pega a menina aqui, olha, olha o batistone ali legal, show, coca-cola aqui ó, estamos chegando nas redes, estamos chegando nos galão, só aventura Acho que está bem por aqui, não é não Tiay? Está bem por aí um, não é não? Está bem por aqui Olha aí macho! Coisa boa uma vez! Começou! Começou legal! Começou! Vai para o frito! Vai para o frito! Olha, sacola! Encheu muito de farinha, não é? Não é? É, sacola! Vai para o piranha? Pirae! Olha aí, outro! Olha aí! Olha aí! Não morda não! Não morda não, você quer dizer assim! Não morda não! Você vai morder já, já não olha ali! É o Manoel. É o Manoel. Manoel. Paulo Sérgio. Opa, tem um bem que vai, viu? É Lodo. É Lodo. É o Manoel. 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 É a alegria dormida. Quem tem coragem está dentro dessa. Agora dessa eu fui. Essa é a maior zona. Essa é a maior zona. Essa é a maior zona. Agora bateu a conta. Top, top das galáxias. Essa é grande. Queba mais. Beleza. Escalou. Quebrou. Quebrou. O pescoço dela estralou. É o Fritz. O pescoço do peixe. Quebrou o pescoço do peixe. É por isso que as piranhas tem medo do batismo, tá ligado? Não é por nada não. É o matador de piranha, viu? Quebrou. Ele torna logo no pescoço. É. Rapaz, eu disse doze, viu? Ah, tem cinco aqui. Quebrou. Eu disse doze. Tem um calão aqui embaixo, por favor. Olha. Um peixe aqui. Olha que embarrado. Eita. Bora. Eu disse doze. Se pegar doze é filé, viu? É boquinha aberta. É boquinha aberta, viu? É boquinha aberta. Deixa eu segurar ela. Cadê? Olha aí, vê se ela tá boa. Deixa eu segurar pra receber uma gravação. Mata logo essa bicha. Olha aí, vê se ela tá boa. Ô, mano. Quebrou o peixe, porra. Oi. Peixinho da mão. Show. Olha aqui, ó. CDzinho, CDzinho. Outro CDzinho. Rapaz, vamos pegar um DVD. Cadê? Cadê? Essa guia foi viva, amor. É, rapaz. É, rapaz. É grande isso daí, ó. Eu disse doze. Eu acho que vai dar doze. Vai dar doze. A boquinha, a boquinha. Olha se ela tá boa. Olha se ela tá boa. Olha se ela tá boa. Puxa, hein? Puxa, bichinho. Como que é que tu faz? Ô! Ai, pô, pai. Se morreu. Morreu bem na ouvida, bichinho. Batista disse doze. Batista, ele ia sair da água, hein? Ainda tem a ponta na cara. Ainda tem a outra lá. A outra disse que ia pegar na virada, né? A outra lá é... Opa. É lodo. É lodo. É lodo. Isso aqui enganou nós. Tem muito é lodo por aqui. Opa, ouvi barulho aí de um aí. É lodo. O pulo tá dando pra ir no barulho, né? É. Tem até um navio. Tem até um trem aí dentro. É lodo. Esse aqui pra cá parece que vai dar muito é lodo. É lodo pra mais, né? Não, não é lodo pra mais, né? Não, não é lodo pra mais, né? Não, não é lodo. Eu acho que tem uns sete ou é oito. Tem um... Tem um... Tem um calangue ali. Opa. Calangue. É o cedo. Tem um calangue ali, né? É não, é. É a criança daí. É boa. Bocona. E o tamanho dessa bicha? Hum, bebê. Aí pega aqui, ó. No queixinho, ó. E no oi dela aqui, ó. Fechou a boquinha. Aí tem que tirar aqui. É, maravilhosa. Aí direitinho. É. Depois tem que tirar aí. Oh! Tem que tirar a brincadeira de fogo, né? Tá ficando pra comer pra você tirar nada. Rapaz. Que maravilhas. Funda aqui. Opa. 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 Ui. Peçação grande desse ida aqui, né? Boa. Não, não gema não. A brincadeira beija. Chamando as outras, ó. Olha a boquinha da mitinha. Olha, Elvis. Não gema não, mano. Não gema não. Oh! Fatal. O golpe fatal. Acabou. Escapou, né? Escapou merece. Escapou merece. Escapou dessa rede aqui é porque merece. Eu acho que aqui abriu 10, 12 já. Abateu foi a conta que eu disse. Tem outra lá. Outra que vai pegar a dor. Olha, tem outra inoculava ainda. Opa. Opa. Que tira aqui, papai! É porque saiu uma, viu? Godou, engotada. Saiu uma bem dali. Godou. Mesmo do buraco, olha a gente. Mesmo do buraco a bicha engotou. É um CD, Tireail. CD medonho, macho. Olha. Olha o que é pesado dessa bicha aqui. Olha o CD como é lindo aqui. CD é muito lindo. Tá ovada, mano. Olha o beleiro. Tá ovada, viu, bicha? Então, bota na boca? Não. A bicha tá pulando aqui dentro dessa corda. Ai! É show, né, não? Tá roncando. A palma. Esse aqui é bom demais na conta, esse aqui, ó. Isso aqui é top das galáxias. Aí, é. CDzinho aí, tornado. Saiu uma voada. Saiu uma voada, saiu. Era grande também que saiu. Ainda bem que trouxe duas sacolas, hein? Foi. Aí, viu, gente? Meio frio. A paixa regueira deste tamanho mesmo, né? Já chegou no final. Chegou no final. Acabou já, ó. Acabou. E essa aqui. Correta uma. A outra tá pra lá, né? A outra tá do outro lado lá. Mas pelo menos, né? É. Aqui já rendeu, aí, ó. Nossa. Filma aí o pacote. O pacote. Já rendeu, já. Aí já vai valer a farofa aí, já. É, é. É, ó. É, ó. É, ó. Farinha, cebola e tomate. Para o favete. Para o favete. E a outra lá. Tem um bocado na outra. Outra vai ter um bocado na outra. Aventura. O que é que é pra contar a história, né? É, pra contar a história, né? Salve tu. É, o CD. Chama-o CD porque é a medida. O CD é saco. Qual a cura, né? É. Olha aí. Qual a cura, né? CD não, CD. É pesado, tá? É pesado, tá? É pesado, né? É pesado, né? E agora, pá? Muito lodo. Nada, ó. Nada. Olha aí, rapaziada. Diretamente aqui da beira do Catu, aqui. Uma suíde do Catu, em Aquiraz. Aqui, ó. Galera toda reunida aqui, ó. Traçando o peixinho aqui, numa boa. Aqui, o Josué, aqui. Aqui, outro aqui. Caba-home, rocado também. Outra aqui, a tá agarrada aqui com a pirambeba. Cabeça da pirambeba. Ô, beleza. É boa, não é? É boa, não é? Cuida. Sai do meio, Josué. Deixa eu filmar o resto aqui. Ô, Josué e rocada. Agarrada com a pirambeba aqui, ó. Ô, beleza. Aí. Olha aí, rapaziada. Aqui com a farofinha verde aqui, ó. É top das galáxias. É show, papai. Eu fui. Não dá tempo nem falar.